Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês um vídeo com as melhores promoções do 11 do 11 ou Double Eleven na Shopee. Mas ó, lembre-se hein, é um dia muito específico que tem vários cupons de desconto, tem algumas promoções das próprias lojas, eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente quando eu comprei dois jogos do Nintendo Switch, comprei no dia 10 do 10, paguei um preço super bom e agora é muito provável que várias lojas também deem descontos bem interessantes. É claro que na descrição do vídeo eu vou colocar aí as principais ofertas que eu encontrar na Shopee, lembrando que não são apenas jogos do Nintendo Switch, do Xbox ou então do Playstation, mas também vou colocar alguns game sticks que eu sei que vende muito, mas muito mesmo, até porque, sejamos bem sinceros né, jogar 10, 15, 20 mil jogos em um pendrive, ou melhor, em um game stick do tamanho de um pendrive é realmente sensacional. E fora que esse game stick custa normalmente menos de 100 reais, está disponível aqui na Shopee com frete grados e tudo mais, é só você conectar na parte de trás aí da sua televisão e jogar, realmente vale muito, a pena já fiz vídeos de vários modelos aqui no canal, e aqueles mais interessantes que eu encontrar, eu colocarei na descrição do vídeo. Tem até um game stick com controle arcade, já fiz review aqui no canal e ele é simplesmente excelente, para quem gosta de jogos de luta, por exemplo, é praticamente uma compra obrigatória. E aproveitando, é claro que no 11 do 11 você encontra várias promoções e ainda cupons de desconto da própria plataforma. Para quem não sabe muito bem como é que funciona, é só ir lá em meus cupons na plataforma e você tem acesso a todos os cupons daquele momento. E como é sempre atualizado essa página, eu recomendo vocês ficarem sempre de olho nessa parte aí dos cupons da Shopee, tá? Vale realmente muito, a pena eu sempre aproveito essas datas comemorativas, digamos assim, para comprar alguma coisa aqui e aumentar ainda mais a minha coleção. E fora os game sticks, eu também vou colocar alguns portáteis, especialmente o R36S, que tem um preço muito bacana aqui no Brasil. Talvez seja aí o melhor custo-benefício, recentemente inclusive eu fiz uma análise do Trimui Smart Pro, que para mim, cara, é um portátil simplesmente excelente. Tudo bem, não fiz ele comprando na Shopee, foi comprando de fora, mas mesmo assim, se eu encontrar esse portátil num preço interessante na Shopee, também coloco aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Tem muitas outras coisas, tem portáteis, tem gamepads, tem os retrobox, tem muita coisa interessante. E eu acho que um dos principais destaques, talvez, sejam os jogos, né? Os games originais que você encontra aí, do Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series. Porque a Shopee, ela não tem vendedores apenas internacionais. Eu acho que até a maioria dos vendedores são brasileiros. Então, você vai ter aí jogo com preço muito competitivo, sem a preocupação com remessa conforme, ou seja, sem aquele imposto abusivo. Também, dependendo aí da sua região, tem frete grátis. Então, olha, eu acho que é um destaque interessante. Se você está em busca de um console, também tem lá o PS5 Pro, o PS5 Slim, Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch Lite. Aliás, o Switch Lite, cara, tem um preço bastante competitivo. Vou colocar aí na descrição do vídeo e vale muito a pena. Muita gente me pergunta, Porra, Ivan, qual é o melhor portátil da China para conseguir jogar aí o Nintendo Switch? Olha, se o seu objetivo é jogar apenas o Nintendo Switch, ou, digamos que, essencialmente, o Nintendo Switch, eu recomendo um Switch Lite, sem dúvida nenhuma. É claro, os portáteis da China, normalmente, eles são bem parrudos, e você consegue rodar Switch, consegue rodar PS2, PS1, Nintendo 64, Nintendo Wii, GameCube, porque o sistema é multiplataforma. Mas, aqueles que buscam a emulação do Nintendo Switch, nesse caso, eu, sinceramente, recomendo um Switch Lite. Você vai encontrar aí por R$ 1.300, R$ 1.400, talvez até menos do que isso, com os cupons da plataforma Shopee. Então, leve isso em consideração. Qual é o seu objetivo? É jogar várias plataformas? Aí, um portátil da China talvez seja mais interessante. Agora, se você gosta muito do Switch, compra o Switch Lite, porque o desempenho vai ser simplesmente perfeito. Ou, se você quer aí um console híbrido, como no meu caso aqui, compra o Nintendo Switch padrão, especialmente o OLED, que tem uma tela extremamente linda no modo portátil, e vai funcionar aí sem nenhum problema. Eu prefiro o console no modo híbrido, que eu gosto de jogar mais na TV do que o modo portátil. Mas, é claro que isso fica a critério de cada um de vocês. Mas, lá na Shopee, você encontra os dois consoles, o PS5 também, PS4, PS3 usado, Xbox Series, Xbox One. Tem muita coisa. Então, vale muito a pena vocês ficarem de olho nessas questões, tá? Lembrando que, lá na parte de cupom do próprio aplicativo, é só vocês mexerem aí nas configurações para encontrar. Tem vários cupons de desconto, e esses cupons vão começando a aparecer a partir do dia anterior. Ou seja, a partir de hoje, da 8 horas, 9 horas, você já consegue baixar alguns cupons, especialmente de cashback. Uma explicação rápida, é que parte do valor que você compra, ela vai voltar em moedas. E essas moedas, vocês podem, digamos que, abater de valor de uma outra compra amanhã. Eu acho muito útil, com sinceridade, muito útil mesmo. Mas, enfim, fica aí a dica para vocês. Tem várias na descrição do vídeo, no comentário fixado também. E eu pretendo também fazer um vídeo exatamente como esse, porém com promoções do AliExpress, tá bom? Eu não sei qual que eu publicarei primeiro, se vai ser este ou então o do AliExpress. Mas, independente disso, os dois vídeos serão publicados aqui no canal, para vocês aproveitarem o Double Eleven, que é o 11 do 11. Ok? Então, agora sim, por hoje é só. Quem sabe aí alguém like ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado.